Olá, só minha nome aqui, eu faço um vídeo ali na câmera E se tiver que acompanhar, eu faço um vídeo ali na câmera É que lá faz vídeos de jogos, vídeos dessas coisas, vlogs, músicas Hoje eu vou fazer um desafio da garrafa Vamos ver se eu sou boa nisso? Então, na primeira é no chão Depois vai ser na cama, depois vai ser aqui Tá, e vai ser, só vai ter três lugares em um só ponto É, porque eu tô muito atrasada pra aula, então eu vou fazer isso muito rápido, tá? Acompanha aí, por favor, deixa o seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito E pode ser filho da garrafa, né? Primeira parte é aqui, ó É, vamos lá Tem que ser a gente tá em três vezes, se cair no chão, puf Caiu, já era, vamos lá pra cama E se cair, tem três vezes pra ir Se cair em pé, tchau Se cair ali, tchau Pronto Seis e... Não foi, temos mais dois Tô segurando com a mão mesmo, gente Porque... e eu não tô fazendo o corte, tá? Vamos lá Não foi Eita, caiu aqui Agora vamos jogar ali na cama Ah, gente, não dá pra colocar aqui as musiquinhas Por causa que eu não sei editar o vídeo, entendeu? Faltam mais duas vezes pra ir pra lá Putz, não foi Não foi Tá até arrumado a minha cama, mas tudo bem Ah, que bosta Agora vamos pra cá Vamos Que bosta Essa foi uma grande bosta Que eu acertei aqui duas vezes seguidas Ah, velho Aqui, ó Olha a garrafa, ó Olha a garrafa, gente Meu Deus Pronto, gente Já peguei a garrafa aqui Vamos lá Meu Deus Foi a última vez Galera, eu vou de novo no chão E depois eu vou pra lá de novo Por causa que eu não consegui É muito fácil ir no chão Primeiro eu vou cantar ali, ó Ah, velho Não foi Eu fiquei muito triste Porque não cantou Só por causa que eu gravei Uaaaa Achei, garrafa Achei Gente, eu consegui aceitar Vamos lá pro chão Puxa, eu não tenho que acertar, velho Ah, velho O chão é o mais fácil Ah, velho Vamos de novo, vamos de novo Porque eu gostei dessa Eu gostei dessa Vai, vai, vai Que bosta, hein Deixa pra lá, gente Então, gente Esse foi o vídeo Se vocês gostaram do vídeo Deixa o seu like Que é muito legal Deixar o like Porque sempre dá Dá muito bom like, né Sempre dá muito bom like, né Sempre Oh, damn God Oh, damn God Oh, damn God Juro que eu tava aqui, ó, gente Juro, eu tava aqui, ó Eu tava aqui Eu juro pela minha mãe Mortinha da Silva Eu só julguei Caiu Sou muito fera nisso Fala se eu sou muito fera Mano, todo mundo tá Tá cobrei Que delícia Tá, gente Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Deixa o seu like Deixa o seu like muito Se inscreve no canal Se você não é inscrito Porque quando Todo mundo tá pesquisando Desafio da garrafa Desafio da garrafa Desafio da garrafa Desafio da garrafa Aí vai aparecer o meu vídeo Então vai lá, tá E se vocês não é inscrito No canal Vai naquele sininho lá Porque não tá vindo um vídeo Pra vocês Porque o YouTube sabe como que tá Tá muito ruim Aí vai lá Vai ser uma glória pra mim Uma glória Alma viva pra mim Pode clicar lá Tá Tô pedindo muito Por favor Por favor Tá bom Tá, gente Esse foi o vídeo Tchau